Música Oi, Elsa! Obrigada. Oi, tampão de ar. Eu não te disse? Acho que ela não vai voltar aqui de novo. Quem será? Vai ver. Tá bom. Eu preciso muito falar com a Lohan. Eu tenho uma coisa pra te contar. Já sei. Já sabe? É tão óbvio. É? Totalmente. Você é uma vampira. Espera aí, o quê? Não, eu não sou. Hã? Sério? Como você explica os dentes? Ah, tá. No ano passado, eu caí quando corria de um cachorro. Então, fui o dentista e perdi todos os dentes. Então, ela colocou esses. Mas era pra eu voltar lá e consertar. Aí, eu me mudei pra cá. E aquele copo de sangue que você tava bebendo no seu quarto? Sangue? Ah, você quer ler meu suco de tomate. Eu não suporto vegetais. Por isso que minha mãe me faz tomar suco de tomate. Me perguntando se eu queria uma mordida. Quando eu disse mordida, eu me referia a algo pra comer. Tipo almoço. Tá certo. E aquela capa preta? Bem, eu sou roqueira. Por isso uso roupas pretas. Por que você nunca sai de dia e não vai pra escola? Ah, sim. Porque eu estou estudando em casa. Por isso não sai de dia. Por que você fica acordada a noite toda? Às vezes, não consigo dormir. Então, eu fico contando carneirinhos. E ouvindo músicas pra pegar no sono. E às vezes, durmo e fica tudo ligado. Por que saio correndo quando eu vi o pão de alho? Então, por isso que eu vim aqui falar com você. Há algum tempo atrás, eu estava comendo pão de alho. Então, eu me engasguei com ele. Agora, eu realmente estou com medo de pão de alho. Ah, tá bem. Você realmente acredita em vampiros? Não? Claro que não. Vamos começar tudo de novo, então. Bem-vindo ao bairro. Então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu cheguei em casa. Eu tomei meu banho. Jantei. Fiz a tarefa de casa. Somos exatamente agora. Eu comi. A gente falou uma coisa. Hoje a gente comia o pão. Não lembra daquele... 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 Daquela parte do pão. Eu comi ele. São exatamente 1h41 da manhã. E eu acabei de gravar esse vídeo. Como promessa é dívida, né? Gente, deixe aqui embaixo nos comentários. Se vocês estão gostando da participação do meu irmão aqui nos vídeos. Eu vou deixar aqui também no link... Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link do canal dele. Pra você se inscrever também lá. Porque é muito legal. E também tem um vídeo bombadeiro. O médico louco, ó. Dica, hein? Vê que vocês vão gostar muito. Se inscreva no meu canal. Deixa o seu gostei. Compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau! Vai ver. Tá bom. Eu preciso muito falar com a Lohan. Eu tenho uma coisa pra te contar. Já sei. Já sabe? É tão óbvio. É? Totalmente. Você é uma vampira. Espera aí. O quê? Não, eu não sou. Hã? Sério? Como você explica os dentes? Ah, tá. No ano eu uso roupas pretas. Por que você nunca sai de dia e não vai pra escola? Ah, sim. Porque eu estou estudando em casa, por isso não sai de dia. Por que você fica acordada a noite toda? Às vezes, não consigo dormir. Então, fico contando carneirinhos. E ouvindo músicas pra pegar no solo. E às vezes, durmo e fica tudo ligado. Por que saio correndo quando ouviu o pão de alho? Então, por isso que eu vim aqui falar com você. Há algum tempo atrás, eu estava comendo pão de alho. Então, me engasguei com ele. Agora, eu realmente estou com medo de pão de alho. Ah, tá bem. Você realmente acredita em vampiros? Não? Claro que não. Vamos começar tudo de novo, então. Bem-vindo ao bairro. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Eu cheguei em casa, tomei meu banho, jantei, fiz a tarefa de casa. Somos exatamente agora... Hoje, a gente comia o pão, não lembra daquele... No passado, eu caí quando corria de um cachorro. Então, fui o dentista e perdi todos os dentes. Então, ela colocou esses. Mas, era para eu voltar lá e consertar. Aí, eu me mudei para cá. E aquele copo de sangue que você estava bebendo no seu quarto? Sangue? Ah, você quer ler meu suco de tomate. Eu não suporto vegetais. Por isso que minha mãe me faz tomar suco de tomate. Me perguntando se eu queria uma mordida. Quando eu disse mordida, eu me referia a algo para comer, tipo almoço. Tá certo. E aquela capa preta? Bem, eu sou roqueira, por isso... Oi, Elsa. Obrigada. Oi, tampão de ar. Eu não te disse? Acho que ela não vai voltar aqui de novo. Quem será?